Como ajudar a criança a superar o rótulo de dislexia, dificuldade de aprendizagem, entre outros? Eu vou abordar de mais de um ano. O primeiro passo é admitir que existe um problema. Existem pessoas que, ao não admitirem que existe algum problema, não tratam precocemente. Por exemplo, a dislexia. Se você ignora a criança com dificuldade de leitura, porque se a criança está com alguma dificuldade, você deve procurar. A pessoa tem tanto medo do rótulo, a criança tem dificuldade ou a criança é pouco inteligente, que ela não sana, no momento exato, algo que pode ser muito danoso. Se você faz um diagnóstico precoce de dislexia, então você deve procurar um profissional. Bom, antes da gente entrar exatamente nisso, a criança começa a ter um atraso. A criança está indo mal na escola, está tendo problema de desenvolvimento. Você tem que procurar uma causa. Você não pode ignorar. Muitos pais com medo que podem achar, não vão atrás. Então, pode ser um problema com um coleguinha, pode ser um problema com um professor. Eu vou dizer o seguinte, existem crianças que são mais tímidas, outras que são mais atiradas. Algumas têm problemas com autoridade de determinado tipo. E, às vezes, vale até a pena você trocar a criança de turma. Principalmente em determinadas idades precoces. A criança mais velha, aí são outros motivos. Mas a criança muito nova, ela pode ter um problema de relacionamento. Ou um problema com o estilo da escola. Então, se em casa ela não tem nenhum atraso de desenvolvimento, não demonstra nenhum tipo de transtorno. Quando eu digo transtorno, gente, você pensa logo num processo mental. Não. Nenhuma dificuldade, por exemplo, dificuldade de equilíbrio, de coordenação, etc. É bom fazer uns testes, levar alguém para avaliar. E aí, por exemplo, fez uma avaliação. Não tem nada de errado cognitivamente ou na motricidade. Então, você deve pensar em alguma coisa na natureza psicológica. Um relacionamento com uma outra criança, com a escola. O mesmo estilo de aprendizado. Aí, nesse caso, principalmente nas fases precoces, vale a pena um esforço um pouco maior e você trocar de escola, trocar de local, de turma, para que ela possa superar isso. Duas coisas que acontecem. Se é a de relacionamento, ela vai entender que pode contar com o seu apoio. E quando a criança confia em você, é muito mais fácil você lidar com os problemas. Bom, levando a um profissional para fazer o diagnóstico correto. Dislexia. Existem vários níveis de dislexia. Não existe autismo nos vários níveis? Dislexia também. Você tem em que ela atinge dois hemisférios cerebrais. Ela é focal, ela é difusa, atinge várias áreas. Por exemplo, a criança tem dislexia e tem descalculia. Então, algumas tem com isso e não tem com outras coisas. Alguma é só na leitura, outra só na escrita. Ou seja, existe uma gama vasta. Então, fazendo o diagnóstico correto, hoje, já existem instrumentos e técnicas de superação. Por exemplo, aquela dislexia mais grave, em que se embaralham as letras. Existem programas de computador. E olha que interessante. A criança, quando ela enxerga, é como o daltônico. Ela não vê a cor, então mistura as letras. Quando existe esse programa, quando a criança digita o que ela acha que viu, e o programa coloca corretamente, ela ouve, certo? Ela, inclusive, supera um grande problema. Nossa, eu não sou um burra. Isso é muito sério. Porque a criança acha que ela é incapaz de aprender. E não que ela tem um problema de visão, por exemplo. Então, você põe o óculos e a criança fica bem. Da mesma maneira, você usa o programa para ajudar e conserta. Como é uma coisa que, não é recente, o diagnóstico sim, mas a instrumentação, alguns locais não conhecem ou não sabem. Ah, eu não tenho dinheiro. Olha, gente, tem vários problemas, mas você tem direito, já que botaram na Constituição que a educação é o direito de todos, você sim, você tem o direito de procurar especialização. Eu tenho uma amiga que tinha um filho autista e esse filho se formou na universidade, teve acesso a isso, porque ele era cego e teve todas as coisas que precisava. Agora, deu trabalho? Sim, deu trabalho. Ela teve que correr atrás, foi atrás disso. Inclusive, ela acompanhou ele em algumas aulas para fazer prova, etc. é um direito que tinha a criança, no caso jovenzinho. Então, é importante fazer o diagnóstico correto para você dar apoio. Fingir que não tem problema ou ignorar isso, tende a, no futuro, ser um drama. Porque se a criança se convencer de que ela é pouco inteligente, isso pode afetar o seu desenvolvimento em vários aspectos. Digamos que ela tenha dislexia e ela pode ser excelente em cálculo e tudo mais, em outras coisas, e ela pode superar esse problema. Existem uma série de tratamentos possíveis para a dislexia, com amplo sucesso, e a criança pode lidar bem. Agora, é fundamental. Qual o primeiro passo para lidar com o problema? Admitir que existe um problema. Ponto final. Dar o diagnóstico correto e fazer o atendimento. Outro aspecto negativo. Hiperdimensionar. Ah, ele tem uma deficiência. Ah, ele tem um problema. Ah, ele tem isso. Ele tem um atraso. E você tentar cobrar vantagens. Ah, já que ele tem isso, então... O que isso faz? Isso faz com que a pessoa tenha problemas para lidar com a dificuldade que faz parte da vida de todas as pessoas. Então, ter uma dificuldade não é justificativa para a preguiça, para excesso de proteção, ou o que valha. Então, você tem uma dificuldade como outras pessoas têm outras dificuldades. Então, você tem dislexia, outros têm um lar desfeito, têm problemas de violência doméstica, ou não têm alimentação adequada. Ou seja, todas as pessoas têm problemas. E o problema faz parte da vida. Lidar com o problema é que é uma escolha sua. Como é que você vai lidar com isso? Ah, eu não sei como lidar com isso. Então, procure ajuda profissional. Então, se você tem um diagnóstico com algum tipo de transtorno de aprendizado, dislexia, algum problema neurológico, alguma coisa que afete a leitura, você tem direito, sim, a atendimento psicológico para acompanhar, ajuda especializada, que você deve procurar. Eu não sei lidar, então procure um profissional que saiba e peça ajuda. Eu não tenho... Existem inúmeras redes de apoio. Então, tem um grupo de dislexia, grupo do autismo, grupo de um monte de coisa, tá? Da surdez, da cegueira. Então, você procura e você vai ter apoio. Procure outras mães que passaram por isso para você pedir conselho. Ou seja, procure um especialista para ajudar você. Então, nem demais, nem de menos. Eu falei no outro vídeo sobre uma metáfora do budismo que eu acho maravilhosa. Violão. Se você apertar demais a corda, ela arrebenta. Mas se você deixar frouxo demais, ela não toca. Então, qual é o segredo? Equilíbrio. No equilíbrio, você terá a música necessária. Com a criança, tem muito a ver com os pais, como você lida. Então, ela é muito jovem. Como você lida com isso, vai determinar como ela vai fazer. Porque ela imita o que ela vê. Ela segue o exemplo dos pais. Então, dificuldades são para serem superadas. Então, você lide com naturalidade e vai dar certo. Eu tinha uma dificuldade com meus filhos. Alguns. Então, você diz assim, com que sentido? Ele aprendeu a ler muito rápido, muito antes da hora. Isso não é tão fácil como as pessoas imaginam. Ah, eu queria um filho superdotado, eu queria isso, eu queria aquilo. Vocês têm ideia de quantas crianças superdotadas são tratadas como retardo mental? porque elas não lidam bem com as diferenças e têm problemas? Então, é muito importante você, o pai e a mãe, lidarem com o problema. Porque como vocês lidarem, bem ou mal, é como a criança vai lidar. Então, se a criança, ela cresce como natural aquilo. Então, é natural, ela vai tratar como natural. Ah, mas e se os colegas, alguma coisa. Isso a gente ensina. A gente não ensina todas as coisas, como lidar com essas dificuldades? Então, você ensina a superar, não sei como fazer, procura ajuda e aí você consegue sim. Tudo é uma questão de quê? Qual o primeiro passo para resolver o problema? Admitir que ele existe. E o segundo, humildemente pedir ajuda. Espero que tenha ajudado você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar a sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.